Pompa e circunstância para homenagear parceiros do programa e do portal Goiás de Norte a Sul. Quase 50 empresários parceiros que em algum momento contaram suas histórias vitoriosas de empreendedorismo aqui no nosso programa foram escolhidos para receber um troféu de reconhecimento por sua colaboração ao crescimento de seus bairros, cidades e do estado de Goiás. Empresários e suas histórias de vida, de como trilharam seus caminhos profissionais foram premiados, cada qual representando um bairro da capital ou da região metropolitana de Goiânia, o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e ainda por ajudarem o programa Goiás de Norte a Sul a mostrar as histórias do nosso estado. É uma grande satisfação. Essa homenagem realmente quer dizer que a equipe Pegasus está realmente na trajetória correta. Eu acho que a equipe está desenvolvendo um bom trabalho na região, trazendo um grande crescimento e desenvolvimento para os nossos clientes e para os nossos pacientes. Apesar que a gente está em uma região um pouco mais periférica, mas a gente vê que o carinho cada dia é maior desse proprietário. Então a gente tem tentado ao máximo corresponder aos anseios que esse proprietário tem. Então assim, hoje a equipe da Pegasus é uma equipe muito boa. Hoje somos 14 veterinários em todas as áreas de especialização para tentar dar um tratamento digno para os nossos pacientes. Essa parceria já foi iniciada há alguns anos atrás e cada dia ela está se fortalecendo mais.